Nossa, fotos. Tem filmadora também. Tem filmadora? É, vem lá. Ah, legal. Ai, desculpa. Vim, até faz a gente. Estamos indo de ônibus particular para a Polônia com nosso amigo Darius. Falou! Sou eu! Aqui no comando. Nosso capitão Darius. Dê o seu depoimento sobre a viagem para a Polônia. Ai, estamos muito felizes e contentes, porque nós somos pessoas muito contentes. Só nos acontecem coisas boas, só nos agressores. Nós somos anos. Minha filha, você está gostando? Tá? Dê o seu depoimento também. Fale alguma coisa. Está feliz. Está feliz. Está feliz? Ah, tá. Então tá. Olha a bagagem, a mudança. Vai toda ali atrás. Ainda estamos em estradas alemãs. Ainda sim. Por a luz. Por a luz. São campos alemães. Agora logo, logo nós vamos ver os campos poloneses. É, vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco. Cinco horinhas a gente está lá. Umas cinco horas. Pode filmar as montadas aqui do alemãs. Alemãs. Alemãs, por que mais? Aqui temos o Tero. Oi, Tero. Tero. A luz é pequena. A Alânia também. E vocês estão falando mal de quem? Ah, meu filho. Tem nove horas e nós vamos falar mal de todo mundo. De todas as nacionalidades. Tendo os campos brancos alemães. Branquinho e branquinho. Minha. Minha. É bonito, não é? É bonito, não é? É bonito, não é? Eu acho que é banalica. É, banalica. É bonito. O policial lá em cima, não é? É, mas o que é atrás, não é? Do what? Aham. O que ele está fazendo lá? Ah, esse aqui é o Hertz, meu bem. Ah, eu baixei o acelerador. Ah, é, esse aqui é o Hertz. Hoje o Regulão está saindo lá. Está bem, obrigada. Primeira classe lá atrás. Olha lá que ele está aqui. Ah, obrigada. Primeira classe lá atrás. Presidencial. Lógico. Presidencial. Todos os caminhos levam a Ausfahrt. É. É. E aí, eu escolhi o acertório, eu não aguardo os brems. E aí, eu deixo pra ele. E aí, eu deixo pra ele. E aí, eu deixo pra ele. Primeiro, quando você vai, eu vou deixar o ato, eu vou deixar o ato, eu vou deixar o ato. E depois, eu vou deixar o ato. Eu vou deixar o ato. Aqui é o rio Oda, a fronteira com a Polônia Estamos chegando na Polônia, olha o Oda, a ponta em cima do Oda Oda Frankfurt, Oda E, claro, característica, neve polonesa, né? Vem, filma, Polônia, Polônia Hotel Pulwita, olha, tá com o seu? Hotel Pulwita Chegamos E como já estamos na União Europeia, as fronteiras estão abertas Open it Europe Union Coisa boa, essa coisa de União Europeia, né? Pararam com essa bobagem toda Essa bobagem é minha Menina Esse branco, né? Bom, aqui no toalete Ali tem toalete, olha Mas aqui para carro sim, Darius? É É, acho que é O outro, tá? Território polonês agora Tá detendo O toalete, gente Ah, que danado Mas acho que é O outro, tá O outro, tá O outro O outro O outro O outro O outro O outro Oi, Tero Chegamos na Polônia Chegamos na Polônia Chegamos na Polônia Eee Chegamos na Polônia Chegamos na Polônia Tero Chegamos na Polônia 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 Tudo acabou em átia Átia, tudo acaba com átia Fiscalizá, átia, amado, teatro, átia Fala com a gente, mas uma pessoa que está matando não Sim A senhora, a senhora, esposa, esposa Darkova Fanta uva Olha o cemitério Mas essa fanta é uva Chegamos na Polônia Está feliz, está feliz? Está feliz, Teron? Está feliz? Chegamos na Posca O que é? Aqui é a Posca A tia disse que está lá atrás, viu? Está te cuidando, viu? A tia disse que está cuidando dos seus cabelinhos Aqui, lá de trás Tem a Berbelga Espírito Espírito Foda Como está, Hauberova? Hauberova Vem aqui com a minha amiga Dariova, né? Dariova Darkova Dariova Prânco Comprar, trocar o dinheiro Troca o dinheiro? Nós vamos trocar o dinheiro ou não? Não, agora não para desilizar Acho que a gente troca ali Está bem aqui no 460 Estrada, está bem aqui no tomo Darius, dois satelitinhos O que é o 109 km? O que é o 109 km? O internet é bem-presidente, não é? Oh, nightclub, aqui ó, alibi, da sininho, alibi Nightclub, alibi Alibi Que quer dizer alibi? Alibi Desculpa, 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 desculpa Pretext Pulsia, Pulsia Pulsia Cheguei na terrinha, hein? Cheguei na Tocaninha, hein? Eu achei muito bem, meu irmão. Eu acho que vocês chamam de Moçantes do Frientes. Não. Ah, é? Não. Não, não. Tchau, 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 tchau. Dezчик da listinha, de cá tem um chão. Aqui o Brasil é o Brasil, Brasil. O Brasil é o Brasil. E o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil. Um quadradinho, a janela pequeninha, para ninguém olhar muito para a rua. Queria dizer, em Roperupa, na Polônia e na Coreia. Esse é um oceano branco. O mais tradicional quitstop da Polônia, de quem vem da Alemanha, que é a Deutschland. É um restaurante Bar Nevada. Estamos chegando agora. Nossa reserva está feita? Para abastecer e para levar farofa para o restaurante Nevada. Olha os bigodes de polaco já. As tocas. Os cabelinhos cortadinhos. Estão em casa. 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 Teruxo Nossa senhora, que idioma do capeta Pelo amor de Deus Bebina Bebina Obrigado Supa de chocolate? Tomate Ah, de tomate Supa de chocolate para o meu lado Não toma nada Não toma nada Peixinho, peixinho? É um peixinho É um peixinho Comer não pode, só provar Frango, batata e ovo É um peixinho Isso é um peixinho A Utoja, um peixinho Um peixinho Um peixinho É um peixinho A CIDADE NO BRASIL 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 OPS A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?